Olha, pessoal, que lindo esses novos looks que eu comprei para ir para a academia. Olha que maravilha! Olha esse top com esse detalhe incrível. E essa bermudinha, pessoal, toda transparente. Que maravilha de bermudinha linda. Vai ficar show para malhar. Lindo, lindo, lindo. Olhem que linda essa outra bermudinha verde, pessoal. Que linda que fica no corpo. Toda justinha. Ela tem o estilo levanta bumbum. Deixar o bumbum mais levantado que já está show de bola, pessoal. Agora vai dar mais ânimo para malhar. E olhem, pessoal, que linda essa outra bermudinha azul, pessoal. Fica uma maravilha no corpo. Bem sensual. Olha só, que delícia, pessoal. E aqui agora não vou ter mais a preocupação, né, gente? De toda hora ficar tirando os shorts de dentro da periquita, né, pessoal? Porque essa daqui não tem aquela linha para ficar partindo a periquita. Então, mulherada que vão para a academia e ficam partindo a periquita, compra esses modelos aqui que vem lá da China e não partem a periquita. Mulherada da China não gosta que a periquita parta. Então, eles fizeram uma roupa assim, ó, uma bermuda, que não tem a linha do partimento da periquita. Assim, vocês podem malhar, levantar, abaixar, levantar, abaixar, que a periquita não parte. E, ó, sensual maravilhoso. Bora, 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 bora,